E aí galera do YouTube, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo de mão do caipira. Galera, é isso mesmo, hoje é um lugar mais diferente, a gente tá no sítio, mas eu não tô gravando no galinheiro. Gui, quem que é essa cachorra aí do seu lado? É a Belinha, vocês já devem ter visto ela em alguns vídeos que ela tá comigo lá no galinheiro. E hoje eu vou contar a história da Belinha, não tem nada a ver com as galinhas, mas eu vou contar a história dela. A Belinha é uma história muito interessante porque há 5, mais ou menos 5, 6 anos atrás, ela vinha, meu pai vinha pra jogar bola, me trazia, e ela aparecia, ela não era minha, ela era da vizinha. Ela vinha, toda vez que tinha churrasco de futebol, ela vinha. Aí toda vez que a gente vinha pra dormir aqui, ela aparecia, ela começou a vir acompanhar a gente. E ela vinha e a gente deixava ela lá fora, a gente não deixava ela ficar aqui dentro, pra ela não acostumar, pra ela não era nossa. E um certo dia, na virada do ano, ela tem muito medo de trovão, de fogo de artifício, ela tem medo. Ela se enfia de badapia, não sei como que ela se enfia lá, né Belinha? Ela fica com medo. E aquele final de ano, ela devia estar solta aí, por aí, né? E ela apareceu aqui, a gente fez um churrasco no primeiro de janeiro, né? E ela apareceu com um rasgo aqui na barriga, um rasguinho. A gente ficou preocupado, né? Jogamos uma mata bicheira pra não sentar mosquito, e a gente pensou em levar no veterinário, né? Que é o certo. O veterinário disse que estava tudo certo, ele deu uns pontos, falou que não tinha acertado a barriga dela, era uma camada só de pele, né? Pra quem não sabe, o cachorro acho que tem umas 4, 5, 6 camadas de pele, pra até atingir os órgãos, né Belinha? E ela rasgou e a gente foi avisar a dona, né? Porque a gente levou, pagou o veterinário, então a gente foi avisar, porque ela não estava lá, estava no veterinário. E aí ela falou, ah, eu estava até pensando em dar ela pro garoto, porque ela não para mais aqui. Aí depois daquele dia, a gente adotou ela, ela ficou por aqui. Ela é uma cachorra incrível, galera. Você não pode sentar, ela está aqui porque eu estou sentado. Você não pode sentar que ela vem lá perto de carinha, ela é muito amorosa, né? Ela já teve filhote, mas não aqui, ela teve filhote lá na vizinha já. Ela era muito magra, galera. Ela não comia, a gente tratava dela. E depois que ela veio pra cá, né Belinha? A gente dá ração, ela come, ela entra comigo no galinheiro. Ela corria atrás das galinhas uma época, porque tinha outra cachorra aqui que acabou sumindo. Ela corria atrás das galinhas, mas é porque ela ia na ideia da outra cachorra, então ela corria. Mas ela entra tranquila no galinheiro. Às vezes ela fica lá dentro pra proteger as galinhas de algum predador. Ela é, às vezes ela é brava, né? Com bicho, assim, estranho. Mas com pessoas ela é super legal, ela é uma cachorra muito boa. E qual a raça dela? Não sei, vira-lata, né? A melhor raça que tem. E essa é a história dela. Agora ela está ficando velhinha, coitada. E não tem um vídeo no canal sobre ela, né? Então eu pensei em contar a história da Belinha, né? Ela está ficando velhinha, ela está ainda, acho que... Ela já deve ter uns 11 anos, né? Ou 10, 11 anos, ó. Ela está... Ela é castrada, galera. Ela é castrada. Depois que ela teve os primeiros filhotes, castraram ela, né, Belinha? Ela é castrada, então ela não tem como ter mais filhotes. E é isso, galera. Eu queria mais mostrar a história da Belinha pra vocês. Muita gente, às vezes, pergunta se ela é minha. Ela é minha, sim. Como eu venho poucas vezes aqui no sítio, quem trata ela é meu avô ou caseiro quando está aqui. Mas não é só porque eu não venho no sítio que ela não deixa de gostar de mim, não deixa de ser minha, né? Eu dou muito amor pra ela quando eu venho aqui. Eu dou umas guloseimas, né? Uma carninha, um pão. Às vezes eu quebro até um ovo pra ela no meio da ração porque, às vezes, ela merece, né? Não é o certo, né? Porque, às vezes, se ela entrar no galinha e tiver um ovo perto, no chão, ela vai pegar o ovo, sim. Ela vai comer, mas isso não importa pra mim porque é muito pouco que ela entra lá, né, Belinha? Então, galera, esse foi o vídeo, né, de mostrar a Belinha. É uma cachorra guerreira, coitada. Ela já passou por ouriço. O ouriço já pegou ela, coitada. O ouriço, aquela outra cachorra que eu falei pra vocês, ela perdeu a amiga dela. A gente acha que foi onça que pegou, né? Ela vai no rio lá, ela entra no rio. Às vezes, ela volta molhada. Ela conhece aqui com a palma da mão. E uma coisa interessante que eu acabei de lembrar, lembrando das histórias, toda vez que a gente vinha aqui e dava pão pra ela, pão normal francês, ela ia enterrar o pão. Ela não comia não, ela enterrava o pão. Ela queria saber só de carne. Então, esse é a cachorra aqui do sítio, galera. Tá ficando veinha, coitada. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Se você viu esse vídeo e gostou, já deixa um like. Compartilha o nosso canal aí. Se você gostou da história da Belinha, coloca aí nos comentários pra mim. Você tem cachorro? Você tem gato? O que você tem aí na sua casa, além das galinhas? Comenta aí. Eu, além das galinhas, tenho a cachorra. Tem uma cachorra aqui. E uma cachorra em casa lá, porque eu não moro aqui no sítio. Então, tem uma cachorra em casa também. Né? Então, essa é a Belinha, galera. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou, galera! Tchau!